O evento mais esperado do mês pelos baladeiros de Lauro de Freitas está chegando e é a gravação do DVD de Alex Sander. Alex me fala como é que está o coração para esse grande evento. Está a mil por hora, expectativa total. A gente já veio trabalhando já há um tempo, conseguimos gravar, está lindo e agora está tudo preparado para eles. Vocês vão e vocês vão ver e vão ter a oportunidade de ter esse trabalho guardado no coração de vocês também. E o que é que o público pode esperar desse evento, esse grande evento? Bom, o show vocês já conhecem, a energia, o astral, serão 4 horas de show. Então vai ter as participações Lupão, vai ter Didier Mello, vai ter os gêmeos Júlio e Jônatas e mais coisas para a galera. Então fala para a gente onde vai ser, que horas e quanto é o ingresso. Ingresso apenas R$ 20,00 antecipado, mas no dia vai ter um reajustezinho, então corram no Instagram Alex Underline Sander. Underline cantor, direct e a gente acerta tudo. Dá uma palhinha para a gente e para o pessoal de casa já se animar. Música autoral. Olha a gaguinha, diz aí, está namorando ou está solteiro? Xô, 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 xoteiro, xô, 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 xoteiro. Vai ser essa pegada aí. Gente, é sexta-feira no Vila 14, é véspera de feriado, então não percam, tá? Vem com a gente. Legenda Adriana Zanotto